Muitas pessoas não sabem o que nós arquitetos fazemos ou quando é necessário contratar um escritório de arquitetura. Preparamos este vídeo para desmistificar os principais motivos de hesitação em procurar um escritório de arquitetura. Contratar arquiteto sai caro. É claro que existe sim o custo desse profissional que vai pensar no seu espaço, mas esse custo varia bastante de acordo com os serviços que ele vai fazer para você. Se vai ser só interiores ou se vai ser o projeto da casa inteira, além do tamanho da experiência que esse escritório tem, o que pode fazer bastante diferença no caso de projetos mais complexos. Porém, o risco de realizar qualquer obra sem projeto de arquitetura e sem o correto planejamento gera imprevistos que poderiam ser evitados com um bom projeto em mãos. Na verdade, um bom projeto de arquitetura vai te auxiliar em muito no planejamento de tempo e de custos da sua obra, além de reduzir horrores o gasto com alterações e desperdícios durante a sua obra. Ah, mas vai demorar demais! O planejamento envolvido em uma obra demanda tempo. Por isso, a demora faz parte de um projeto bem pensado e bem feito. Por essa razão, é necessário que o cliente esteja consciente de que ele deve se organizar para que o processo flua de uma maneira coerente e clara. Apesar do tempo que a gente vai demorar para fazer o seu projeto, a falta dele vai acarretar em indecisões, confusões e imprevistos na sua obra que com certeza gerarão desgastes desnecessários e atrasos durante a sua construção. Então, tenha certeza de que cada detalhezinho da sua obra está contemplado no projeto que você está fazendo. Após o processo de projeto, a obra flui melhor e a execução se torna mais simples. Eu me viro sozinha, eu já sei tudo o que eu quero. É muito comum que as pessoas, quando vão começar o seu projeto, já sonhem com ele há muitos anos e por isso afirmem que já sabem de tudo o que desejam. O que deve ser observado, porém, é que o arquiteto coloca-se como um guia entre o que você já sabe que deseja e como que isso vai ser executado e o que pode ser executado. Dessa forma, quando não tem esse auxílio, é muito comum surgir aquela frase, ah, não era bem isso que eu tinha imaginado para a minha obra. É ótimo saber o que é, porém, ao procurar um arquiteto, você pode colocar as suas ideias em prática, de uma forma bem representada, ou até mesmo descobrir que algumas delas não eram exatamente o que você buscava. Ah, mas se eu contratar um arquiteto, o projeto vai ficar com a cara dele, não com a minha. O que pode acontecer é de um arquiteto ir além do que você estava pensando e propor outras soluções, mas tudo isso deve se encaixar dentro das suas necessidades. É parte do trabalho do arquiteto ouvir os seus desejos e captar tudo aquilo que você sonha em fazer. Uma dica é perguntar ao escritório de arquitetura qual é a sua forma de trabalhar com relação a isso. Afinal de contas, é um processo bem longo e vocês precisam ter uma grande sintonia. Na verdade, um bom arquiteto deve buscar a satisfação do seu cliente de forma a personalizar o seu projeto e tendo um olhar individual para cada um deles, sabendo que cada pessoa tem suas necessidades e vontades próprias. Eu só quero fazer um quarto, não preciso de um arquiteto. É engano acreditar-se que só quando houver um projeto grandioso vocês precisam contratar um arquiteto. Todas as modificações que vocês fizerem no espaço merecem a atenção e a dedicação de um profissional capacitado para projetar eles, seja uma residência, escritório, loja, home office, etc. Dependendo do que você deseja fazer, existem outros profissionais capacitados, como designers de interiores. Mas não tenha vergonha de contratar um arquiteto para projetar só um quarto, por exemplo. Porque existem diversas escalas que um arquiteto pode atuar. Inclusive, existem arquitetos que trabalham apenas com design de interiores. Ou ainda, você pode optar só pela consultoria, quando um projeto não for necessário. Mas isso daí, quem vai dizer é o arquiteto depois que vocês conversarem. Esperamos que você tenha entendido melhor sobre o nosso trabalho e sobre como podemos e queremos ajudar. Se você ainda tem alguma objeção ou quer contar sobre alguma experiência, deixe aqui nos comentários e se inscreva no nosso canal. E obrigado por chegar até aqui, porque a gente está tentando arduamente melhorar a qualidade dos vídeos para vocês. Até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí E aí